Além de olhar de um por um, eu posso fazer uma comparação de modelos. Eu vou simplesmente chamar o módulo Classification e fazer o Compare Models. Olha que interessante. Aqui é um tesouro, cara. O que ele vai fazer? Ele vai comparar diversas máquinas preditivas. Dá uma olhada no que ele está fazendo aqui. Aqui a Decision Tree está em primeiro aqui na acurácia, beleza? Não tem nenhuma acurácia maior que a Decision Tree. Agora o Randall Forest acabou de passar a Decision Tree. Olha que interessante. O Randall Forest já é o primeiro, com 98%. Agora o Gradiente Boosting Classify já passou o Randall Forest. Está com 98.53%. Olha que louco. Agora terminou de rodar e realmente o Gradiente Boosting foi a máquina preditiva que tinha a melhor acurácia. Então ele ordenou aqui pela acurácia. Bora dar uma olhada aqui. Gradiente Boosting Classify, 98.53%. O Light GBM, 98.46%. O Randall Forest, 98.32%. E assim sucessivamente até chegar lá a outros algoritmos que foram utilizados aqui para fazer essa atividade de classificação. Do mesmo jeito você tem agora a oportunidade de olhar todas as demais métricas de um por um, dado aí o seu problema de negócio, dado a exigência que foi tida aí na hora de se construir a sua máquina preditiva. Aí talvez um acordo de negócio aí na sua área foi que você construísse uma máquina preditiva que fosse baseada no F1. Então baseada no F1, qual seria a máquina preditiva que você ia utilizar? Qual seria o algoritmo que você ia utilizar para fazer a sua máquina preditiva? Nesse caso aqui, o Gradiente Boosting Classify. Ele está aqui com 91.76%. Então esse é um dos ganhos de tempo que você mais pode ter aí no seu trabalho, cara. Você em vez de testar, é claro que você poderia fazer isso de forma manual. Você poderia fazer isso de outra forma, de uma forma mais orquestrada. Mas cara, com o Pai Carey, olha que simples, cara. A gente está geralmente rodando uma célula e está trazendo um modelo. Roda outra célula, traz outro ensemble. Roda outra aqui que é esse Compare Models. E olha 10 algoritmos diferentes aqui na construção de sua máquina preditiva. E cara, isso aqui é um tesouro, cara. É um tesouro. Ele ainda plota para você os hiperparantes utilizados no algoritmo campeão, que foi o Gradiente Boosting Classify. Ele mostra que ele utilizou um Learn Rate de 1%. Ele utilizou uma profundidade máxima ali das árvores de 3%. Deixa eu ver uma outra informação importante aqui. O número de árvores que ele utilizou foi 100%. E assim sucessivamente fica fácil de você documentar, tudo bem? Beleza, Eduardo. Eu quero então olhar só a AUC. Tem como eu olhar só o gráfico para eu olhar a área abaixo da curva, Eduardo? Para que eu leve para a minha documentação e para que eu mostre ali de forma mais discriminada quão bom é a nossa máquina preditiva? Tem como, Eduardo? Tem, cara. Está aqui, o Plot Model. O Plot Model, dentro desse módulo de classificação, ele vai plotar para você qual é a métrica que você quer. Eu estou usando o AUC. O que eu preciso informar aqui de parâmetro? Eu vou chamar o módulo, classification, tudo bem? Plot Model, para criar o plot. E aqui dentro eu vou colocar o nome da máquina preditiva que eu criei, que nesse caso aqui foi a nossa Decision Tree, né? Eu tinha feito a Decision Tree lá em cima. Poderia optar pela Gradiente Boosting Classify, como a gente viu aqui. Mas só para a dinâmica aqui não ficar muito perdida, eu vou continuar utilizando a classification Decision Tree, tá bom? E vou plotar a AUC. Olha que interessante. Eu vou plotar aqui para você e ele vai mostrar a área abaixo da curva, né? Olha que interessante. Aqui, quanto mais próximo daqui do 1, melhor é a máquina preditiva, tá? Então, olha só. O azulzinho é A quando a classe é 0, beleza? E o verdinho é quando a classe é 1. Você vê que quando a classe é 1, ou seja, aquela galera que está propensa a atingir o empréstimo, que é aquilo que a gente está querendo, né? Encontrar as pessoas que realmente vão adquirir o empréstimo, a gente está com uma AUC excelente, né? Olha só que interessante. Então, está aqui, ó. Quanto mais próximo daqui, melhor. Então, a gente vê aqui que a nossa máquina preditiva está acertando bastante, de acordo com a AUC. Mas eu posso olhar outra coisa, Eduardo? Eu posso usar a Precision? Pode estar aqui, ó. PR, você vai fazer ali a curva. Você vai fazer o plot da sua Precision. Está aqui, ó. Aqui a gente tem a Precision e o valor que a gente tem aqui, algo em torno de acima de 80% ali, né? Então, a gente tem como fazer toda a nossa documentação bonitinho. Se eu quisesse olhar a Validation Curve, Eduardo, que também é uma forma da gente olhar ali quão bom está ali a separação nos dados de treino e nos dados de validação. Então, está aqui, ó. A curva de validação, que interessante, ó. Aqui eu estou utilizando os dados com os... Aqui eu estou utilizando a nossa curva com os dados de treino. Então, você vê que a cada vez que vai aumentando a profundidade, mais a gente vai melhorando a acuraça do nosso treinamento, né? Só que quando a gente passa dados novos, você vê que a partir aqui da profundidade igual a 5 aqui, a gente já não tem mais ganho. Você olha aqui que essa curvinha verde, que é a curva de validação aqui, com os dados de validação, a gente não tem mais ganho. Então, por isso que a gente travou ali no 3 praticamente, no 3 ou 4, se eu não me engano, o max def. Por quê? Porque a partir daqui, desse ponto, a gente não tem mais ganho, beleza? Então, a partir desse momento, eu consigo fazer a validação da curva por meio dessa tunagem, desse hiperparâmetro chamado max def. Beleza? Olha que fantástico, cara. Mais coisa, Eduardo, tem? Bora dar uma olhada aqui na importância das variáveis, tá bom? A gente não tem isso nos ensemble? Olha só que interessante. Nós temos aqui a education como a variável mais importante, depois seguido de renda, as indicações da família, e aí ele vai mostrando qual é a variável mais importante e qual é a que tem menos importância aqui na hora de se construir a nossa máquina preditiva, tá bom? Aqui, a gente ainda vê a Confusion Matrix, né? Mais um indicador. Além do F1 Score, a gente ainda pode olhar aqui a Confusion Matrix, né? Ó, nós estamos errando aqui, ó. Esse aqui é a classe verdadeira, né? Então, por exemplo, essa galera aqui, eu acertei que 1064 realmente não estava propenso a fazer empréstimo. Mas o que eu fiz? Eu criei aqui minha máquina preditiva e eu disse que 13 estavam propensos a receber empréstimo. E aí, o que acontece? Esse erro aqui, eu fiz a galera oferecer crédito para quem não estava propenso. Esse erro aqui é muito grande, esse erro é pequeno, então a gente tem como calibrar tudo isso para que a gente monte a máquina preditiva mais acurada de acordo com a nossa intenção ali, de acordo com a resolução do nosso problema de negócio. E isso aqui é muito massa, cara. Beleza? Então, bora dar só mais uma olhada aqui nas métricas de avaliação, né? Que é a avaliação geral das máquinas preditivas. Eu uso o Evaluate Model. Olha que interessante. Dentro lá do meu módulo de classification, eu tenho uma função chamada Evaluate Model que ele vai mostrar para mim os gráficos das mais diversas tipos de métricas aqui que eu posso ter da minha máquina preditiva. Então, olha só. Eu vou poder olhar aqui os hiperparâmetros, como está sendo mostrado aqui, mas eu também vou poder ver a AUC. Então, eu clico aqui na AUC, ele vai mostrar a curva ROC. A Confusion Matrix, eu clico e ele já mostra. A Precision Recall, ele vai me mostrar aqui a curva Precision Recall. Deixa eu ver. Feature Importance, se eu clico aqui, ele vai mostrar a Feature Importance. Ou seja, só o Evaluate Model, ele já mostra para a gente aqui várias coisas. Decision Tree, eu clico em Decision Tree, ele vai mostrar para mim a árvore em si. Ele mostra para mim aqui como que foi criada a árvore. Se você precisa documentar isso aqui, isso aqui muitas vezes é importante para caramba. Ele vai mostrando até que ponto que ele foi navegando. O KS, se você quiser ver o plot do KS aqui também, que também é bem interessante. O gráfico de ganho também, de ganho de informação. Cara, enfim, você tem as mais diversas funcionalidades aqui com o botão, cara. Olha só que fera. Eu clico aqui e vejo a AUC. Eu clico aqui e vejo quais são os hiperparâmetros utilizados. Isso é fantástico, beleza? Beleza?